Como apagar o histórico de chamada do WhatsApp? Abre o aplicativo do WhatsApp, lado direito inferior, clique em ligações, clique nos três pontos lado direito superior, clique na opção limpar registro de ligações. Vai aparecer um pop-up informando, se você deseja limpar todo o seu histórico de ligações, basta dar ok.